E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Skyline Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que vai estar me ajudando bastante E não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos do canal E lembrando a vocês que eu vou estar deixando os links fixados lá nos comentários E bora para mais um teste, obrigado a todos Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.